Fala galerinha do meu canal, Iago Cruz aí pra você que ainda não me conhece, essa aqui é a segunda parte do último bolão de 2022 galera, galera aí fez um bolão show de bola dia 31 né, despedida do ano aí, tá show demais galera, que você viu aí na chegada né, muito engraçada a chegada da galera aí, é mais uma diversão, mas a disputa foi muita acirrada aí de todo mundo, eu gostaria de pedir a você que deixa o dedo no like, se inscreva no canal quem ainda não for inscrito, ajuda a compartilhar o vídeo aí bastante galera, se ajuda muito o canal a crescer e até a próxima, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Não sei mesmo... Não sei mesmo... Por favor, arruma descreada aquele rolo ali... Muito se ouve falar Que o ataque é a melhor defesa Batem a mão na cabeça e dizem Resistir jamais Numa guerra só se vence Aquele que oprime Numa guerra só se vence Aquele que é maior sagrado Mas viemos pra mudar essa visão Viemos para te dizer Que numa guerra só se ganha Aquele que levanta A bandeira branca Vamos levantar a bandeira da paz Vamos levantar The White Fly Vamos levantar A bandeira da paz Vamos levantar The White Fly Vamos levantar a bandeira da paz Vamos levantar The Whitefly Vamos levantar a bandeira da paz Vamos levantar The Whitefly Estamos cansados de ouvir Vamos mandar um comando de paz Onde mil soldados gritam Vamos lutar em nome do Pai Mas é hora de mudar essa visão Viemos para te dizer Que não existe paz armada Mas quando se levanta A bandeira branca Vamos levantar a bandeira da paz Vamos levantar The Whitefly O camboia é com a para Os caba dormindo ali Ei camboia, os caba ainda vai com o saque em cima Camboia Ei camboia, os caba ainda vai com o saque em cima O saque está aqui Estão vendo aqui Ainda está com o saque lá em cima Ainda está acertado em cima O saque está amarrado na broa Ele não quer, meu irmão? O saque vai dar o mesmo A buradela é branca A buradela é branca Tchau, tchau. 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 E já dará sua proteção Deixa o amor invadir sua vida 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 E aí Deixa o amor invadir sua vida E aí A preocupação A preocupação desses dois E aí 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 E aí